Raíssa Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te perdendo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me mudar Raíssa Raíssa Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te perdendo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me mudar Eu tô com medo de alguém me achucar Eu tô com medo de alguém me achucam Eu tô com medo de alguém me achucar